Essa é a caneta, tá? Ela tem café de R$100,00 Já começou assim Já está em 2019, tá? Fala aí, olha como é que é isso Fala aí E aí, ganha dos games Aqui quem fala é o Zag Games Direto aqui de uma 3 missão ao vivo De Pokémon Platinum Direto do meu site E aqui estamos em Pokémon Platinum A quarta geração de Pokémon Eu tô chegando no emulador Fica na sua E com os meus Pokémon Que são muito legais Conferno Eu liguei o Tinchai e falou eu Ele tem Scratch Que é ranhão Copa de Fúria Beza E mete o soco É assim que eu chamo Eu também tenho um Shinx Tipo elétrico Ele tem investida Lair Não sei o que é Charge é carga E Spark é faísca Também tem um Starly Level 12 Tem T investida Rugido Ataque rápido E Ataque de Asas E eu também tenho um Shill Dude Eu não vou usar ele Eu só tô aqui porque ele aprende um golpe chamado Rock Do Smash Que quebra pedra Então Ele é só meu HM Então vamos continuar a jornada Aqui em Pokémon Platinum Eu tô aqui Tô aqui na primeira cidade Eu já derrotei o primeiro líder de ginásio Aqui ó Aqui Cadê Aqui ó Primeiro em Siga Pera Deixa eu ver uma coisa O próximo ginásio É dessa menina aqui ó Essa menina aqui Isso vai ser complicado Essa menina aqui Essa aqui Eu não lembro o nome dela Mas ela é do tipo grama Essa aqui é do tipo lutador Esse aqui é do tipo água Esse aqui é fantasma Esse aqui eu não sei Esse aqui parece ser gelo Esse aqui parece ser letra Partiu Seguindo no ginásio Deixa eu ir pro grama Vambora Opa não é pra cá Não é pra cá Ah é Eu também preciso tomar ideia Aqui O chat office Do universo dos chatos Que ele é chato aqui E daqui a pouco A gente vai jogar um Pokémon Tournament Sabe Um Pokémon Showdown Sabe Sabe E ele tá falando Pikachu aqui Só de bobo mesmo Eu sou Pikachu Que que cê disse Eu sou Pikachu Não Tô aqui Que o cara disse Aqui ó No jogo Sério Pera Volta ali Pera Vambora Volta ali Sério Tá zoando né Tá zoando né Tá zoando Tá zoando Que tem né Cadê 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 É isso aqui É isso aqui É isso aqui É aquilo de bobo Não Cadê O que que é isso O que que tá escrito aqui nessa placa Airbug Museu Tá Museu de Airbug Cadê É aqui Cadê 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 O cara disse Que tem um Tem um lugar que compre a bicicleta Ali Onde Pra mim Aqui dali Ah Onde Cadê Dá papel e não sei Já Cadê Onde cê disse Que tá Aí Talvez Traça ali De bicicleta Só que É um negócio de bicicleta Mas Não é a loja Cadê a loja Eu ainda não sei Só que eu Eu já vim falar Onde Fica quieto Deixa eu ver uma coisa Eternia Hit Ah Essa é outra cidade Dã Póquemão Temos que pegar Lua Póquemão Pega a lua Tentarei Póquemão Juntos Temos que O mundo Defender Póquemão Temos que Pegar Eu sei um golpe Que é nada efetivo Ataque de lama Agora você vai ver Você Agora você me irritou Monferno Use O mete o soco Mete o soco É monferno André É monferno Mon Mon Ferno Mon Ferno É Mon Isso Ele é Ele é Do Sei lá Eu sou os pokémão Onde que é Pé meninas Eu sou os pokémão Eu acho que é por aqui Talvez Pikachu Diz Pokémão Fica Fica Eu acho que eu sei Pé onde eu tenho que ir Eu tenho que ir pra cá Pé Pela mina de Onde eu tenho que ir Metiu o soco É um show do dia Não Pra você Não Erno 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 Eu vou fugir Porque eu não quero enfrentar esses beijos Pera Acho que é aqui Não sei galera Tá Foi mal Aqui Tipo Faz tempo que eu não jogo Esse jogo Aí tal Eu esqueci Onde que eu tenho que ir Tem dois lugares que eu posso ir Erno Me chamou agora Vamos lutar Vamos batalhar Tá Eu vou procurar Onde tem que ir Tem tempo pra batalhar Onde será que eu tenho que ir Onde será que eu tenho que ir Onde é que eu vou ser escape europe Não Subate Subate É o pior Vai no inferno No inferno Não Nada É Eu acho que eu sei onde fica Pé É o Onyx Pokémon mais inútil do universo Bora lutar Bora lutar Mete o soco Bora lutar Móferno Para André De falar Vamos lutar Nossa Esse golpe de mim não é muito Eu vou Móferno Cara Fica quieto André André Móferno 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 André fica quieto Não Móferno Móferno Level 17 Móferno Toda língua 17 Vamos dançar Trazer uma festa Vai acabar Não Cadê Cadê Aqui Falta Certo esporte Certo esporte Tipo isso Tipo o mundo do senhor caiu É tipo isso Só que não é para o mundo do senhor caiu Acho que eu já sei onde tem que ir Opa É sempre o Lucas Esse aqui é o meu rival Chamado Vamos lá Vamos lutar A gente não vai lutar Eu acho Vamos lutar Esse menino aí Ele é o meu rival O nome dele é Lucas Eu coloquei o nome de Lucas Eu não quero lutar com ele Não luta comigo Lucas Valeu Lucas Valeu Lucas Eu sou Lucas Eu digo Eu não tenho vontade O patinho feio Cara Por que tem um lugar Por que aparece um pokémon Tipo água Numa caverna que é para aparecer Zubá Tipo É o patinho feio Deixa o patinho feio aí O patinho feio não é patinho feio O patinho feio até que ele é muito bom Não é patinho feio O patinho feio fica na sua É Ah pelo menos tem um né Um é maior do que nada Ativa aqui o esmagador de rocha Esmaga rocha Vambora Desce É ruim hein Our bug gate Ó a pokebola Duas pokebolas Rock smash Smash Usa aqui Ó a pokebola Eu tô er... Entra Tem um cara aqui ó Vamos lutar 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 A gente não vai lutar Nossa Olha Uma pérola grande Eu posso vender E ganhar uns 5 mil 5 mil 5 mil Ah não Deu ruim Deu ruim Deu ruim Repel acabou Meu repelante acabou Patinho feio Ai que ótimo Agora eu vou ter que aumentar mais coisa Patinho feio Correndo Ô André Fica na sua Oi Nunca te pedi nada Não pediu nada? Ok Não me diria o que você falou Ai gente Tá vendo o que tem que aumentar? Então é o seguinte A gente tá em busca da cidade Ótimo Espera André Espera 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 Pega suco pra mim por favor Meu Deus Ah beleza Mandei pra ir lá pegar o suco pra mim Valeu André Melhor amigo do mundo Só que não Só que não Só que sim Agora eu vou ter que ir pra aqui Aí depois que abrir lá Aí depois passar pra lá Pegar a bola E sei lá Continuar Aí vai TM Nossa Tá zoando O TM70 Flash Cannon Filha e chupira Onde que eu tenho aqui Que eu não sei Bom Eu não É por aqui Certeza Quase certeza Valeu André Vira Vira Vou ter Vai incomodar o seu dia Vai incomodar o dia Eu dizia Certa alegria Viver É Pikachu Pikachu Sou o Pikachu 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 O Pikachu O Pikachu O meu incrível amor Estrela É a luz de estrelas Caindo Vamos lutar Eu sou uma bosta Eu sou uma cerejeira 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 Isso aí é um inseto Isso aí é um inseto Cara Cerejeira Cerejeira Eu sou cachorro quente Cerejeira Cachorro quente Cachorro quente Tem quente Deixa eu ver uma coisa Cara Pera 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 Mescoço faz uma coisa Rapidão É isso aí Isso aí Faz isso mesmo É Pera Pera Como é que tá live Pera Acho que é esse É isso aí É Ai ó É isso aí Pera Pera Como assim tá offline Como assim tá offline Tá aqui ó A transmissão tá aqui Como assim Pra você É agora tá ao vivo Aumenta o volume Então galera Estava ensinando um negócio Vambora Ah não Tinha que ser Batalhar É Batalhar É Batalhar Ah não Tinha Batalhar Batalhar É Batalhar É Sou Pikachu Te odeio Um Deus Pigaju Pigaju Quem tá assistindo Isso é muito legal Dá um like aí Comenta alguma coisa Que 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 você é o bicho Pega 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 Coloca aí embaixo Hashtag São Sou Master Comenta aí Hashtag Pikachu Melhor do mundo Hashtag Pikachu Gordão Que pegou Essa Fala aí Hashtag X Calabresa É Coloca aí embaixo Hashtag X Calabresa X Calabresa E quem é Mestre Pokémon Coloca aí Embaixo Hashtag Só um mestre Hashtag Isaac é uma boa Só o... Sei lá Hashtag Uma loja mais forte do universo Isso aqui, já batalha comigo Vamos batalhar Batalha em dupla Batalha em dupla Isso, aham Batalha em dupla Eu adoro batalha em dupla Vamos lutar Vamos lutar, vamos lutar Tartuwick, não fale Tartuwick, vamos lá, vamos lá Esse menino está muito ansioso Eu vou atingir o Stunk Não, 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 não me troca, por favor O Tartuwick não é meu É da menina É minha outra rival Cadê o Pikachu? Tem que ter o Pikachu Não tem Pikachu aqui O Pikachu não merece Ele está nesse jogo Por quê? Porque aqui é a quarta geração Aqui não é a primeira Quarta geração? É Mas o Pikachu tem que viver Mas o Pikachu está a primeira e a segunda geração Ele tem que viver Ele quer viver Ele quer viver Ele quer viver Deixa eu arrumar aqui umas coisas galera, só pra ficar mais fácil pra mim, ver, tá, beleza, ficou mais fácil agora, batalhei Olha, o velho inteiro é o chinho superior, ó, o velho, é verdade, então é chinho superior, tem que cantar música Cê viu o easter egg do Pikachu? Cê viu o easter egg do Pikachu? É, Pikachu, Pikachu Cê viu o easter egg do Pikachu? Pikachu, olha aqui o easter egg do Pikachu ali na tela Pikachu, eu tô lá olhando, vídeo jogando você Pikachu, fica quieto, Pikachu, até parece que você é o Rigby e gosta de gritar o Modify Pikachu, fica na sua, Pikachu, fica na sua, Pikachu, fica na sua, Pikachu, na sua, na sua, na sua, no seu canto, no seu canto, no seu canto Pega no seu canto Pega no seu canto No seu canto No seu canto No seu canto Vai no seu canto Seu Cantinho de dormir Ai, cara André, idiota O que? Você gosta mais do Curirim? Prefira o Kuririn Você prefira o Kuririn que ele morre toda hora Não importa O Kuririn é a casa do torneio do poder Olha aqui os pokémon da minha Pokédex Kuririn é uma aberração Kuririn nunca vai ser aprovado Eu já vi 19 e capturei 5 No Shopping, Psyduck, Burmy Ai eu tenho que ir lá atrás do Glammy Adieu Pikachu Onde tem 4 Adieu Fica na sua André Agora eu vou lá no Pokémart shopper coisa Vender coisa O Pokémart Eu preciso da sua ajuda Não, preciso vender Eu quero vender Ae Meu É muita grana Uh, agora eu tô rico Agora eu tô rico Agora eu tenho 7 mil Agora eu tô rico 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 Tô rico Tô rico Compre o Pikachu Não tem Pikachu pra comprar Compar? 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 Esse cara tá querendo tomar um saco Igrejo Cara, eu não sei Mas eu não aguenta ainda Você tem 7 mil Eu tenho 24 anos Mentira O que que tu tá fazendo? Tô comprando um negócio de... Ô Pikachu, tô falando. Não tem Pikachu pra comprar. Pikachu. Não tem. Não tem. Pikachu. Não tem. Poder Pokémon. Se chama Pikachu. Poder... Poder, ia falar, poder comemão. Poder Pokémon. Esse cara aqui tá ganhando muito a mão, o soco na cara. O soco na cara? Vai lá no SBT e participe pelo Domingo Legal. Aí você leva um soco ou uma soca na cara? Ai não, cara. Me larga. Não faz. Fica na sua. Fica na sua. Se eu te entre. Ele olha. Tô chorando. Tô chorando. Tô chorando. É assim que você tá. Isaac tá chorando, gente. Eu tô chorando. Eu só tô te mitando. Eu só tô te mitando. Eu tô chorando aqui. Tá vendo algum... Você tá chorando, tá? Agora ele não consegue ver, mas você tá chorando, sim. Ah, não. Eu tô chorando. Tá. Vai batalhar com o Pokémon lá. É o Badu. Vai batalhar com o Labalabadu. É muito engraçado. Qual é? Vai batalhar com o Labalabadu. Qual é, sério? Você luta com o sonho assim? Morreu já. Você morreu. Meu Deus, hein? Eu sou o Lavo de 17. Ele é 4, cara. Também, né? Não. Também eu sou o Lavo de 17. O Labalabadu morreu. Mas o Pokémon tá morto. Labalabadu. 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 Não sabe falar, Labalabadu. Fica na sua, Labalabadu. Fica na sua, Labalabadu. Fica na sua, Labalabadu. É o Badu. Sete minutos. Se eu sentir que quem mesmo. Posso mais um treinar. Já viu o rap do Dudu. Dudu. Quem pode me parar. Vou lutar. Oi, como você percebe. Olá, você percebeu. Já viu o rap do... Do West contra Dan contra Yu-Gi. Não. É Pokémon contra Yu-Gi-Oh contra Bakugan. Cara, é muito épico aquilo. Sério, é muito massa. Oh. Cara, eu assisti um pouco de cada um. Eu assisti todos os episódios de Bakugan na Netflix. Eu assisti um pouco de Bakugan. Não, de Yu-Gi-Oh. E eu assisti muito de Pokémon. Cara, você assiste tudo isso. Eu assisti uma audiência. É muito Corner.